Foi-se o tempo em que casa era sinônimo de endereço fixo. A onda agora é abrir a janela do quarto cada dia com uma paisagem diferente, pelo menos para quem passar pelo Parque da Uva durante esse fim de semana. Está rolando por aqui a segunda edição do Brasil Motor Home Show. Opções de casa sobre rodas para quem enjoa fácil do quintal ou para quem quer aposentar a velha barraca de acampamento. O jeito que sonha em comprar um ônibus e transformar esse ônibus em casa, ele vai vir aqui e vai vir tecnologias fantásticas, que dá para a gente fazer o que o sonho da pessoa chegar. Onde o sonho da pessoa chegar, as empresas aqui fabricam. E se já não bastasse casa indo e vindo, agora tem casa dobrável. Cansou, é só dobrar, engatar e levar embora. E a casa é bem completinha, viu? Mesa, cama, banheiro, tudo que tem direito. Quem trouxe a novidade foi Donizete, que está confiante em conseguir bons negócios na feira. Esse trem já existe nos Estados Unidos, é o auge lá, é o top lá em praticidade, de campismo. A diferença é meio dos Estados Unidos que o deles não colocaram o chuveiro para a pessoa tomar um banho e se asseiar. Mas para quem quer continuar com a casa paradinha e se aventurar pelas ruas a trabalho, estão aqui também, ó, claro, os famosos food trucks. Sensação que tomou conta do país nos últimos anos. Essa empresa trouxe até uma cozinha móvel, com uma espécie de varanda gourmet. Chique, né? O representante comercial da empresa garante que é um mercado em expansão, mas chama a atenção de quem quer apostar na comida de rua. O mercado de food trucks, ele cresceu de um ano para cá. São Paulo serviu como um dínamo, a lei de São Paulo serviu como inspiração para outros lugares, para dar padrão de atendimento, de qualidade, de fabricação. Estudamos bastante, pesquisamos bastante, porque é uma estrutura que aparentemente é simples, mas é muito complexo você colocar gás, gerador, uma estrutura de cozinha sobre um caminhão. E ela teve um boom muito grande aí de um ano para cá. O Alan é um dos que resolveram pagar para ver e montar um food truck. Ele já trabalha com comida de rua há alguns anos e agora resolveu ficar sócio em um truck de lanches e pratos feitos. Juntos, ele e o sócio investiram 150 mil reais no caminhão, que é equipado com tudo o que uma cozinha precisa. A previsão de retorno do investimento é de seis meses. E ele garante, para quem gosta, vale a pena. Cara, é bom porque a gente vai conhecendo vários lugares, atendendo vários tipos de público, né? Então, compensa para a gente. Diferencial, então, é o preço e a qualidade? Isso, geralmente é, cara. A gente tem que trabalhar um preço menor do que o pessoal que tem no mercado, hoje em dia é a base de 20 reais. A gente trabalha entre 15 e 18 reais no máximo, e atendendo com comida boa, produto fresco todo dia. Tchau, tchau.